Exatamente, Fernando, viação elétrica e cabos da Sercontel, que você acabou de fazer aí o merchan, pois é, agora um sossego pelo menos. Você conhece o grupo Militares e Amigos? Lá tá cheio de membros, né, da reserva, os veteranos. Pois é, os veteranos têm um grupo reservado agora para investigar esses caras que estão comprando e vendendo e também estão curtando esses cabos telefônicos e fios também, Fernando. E esse grupo, né, o grupo dos veteranos, junto com a Quarta Cia, deram um flagrantão durante esta noite num cara que já estava dando dor de cabeça para a Sercontel, viu, lá na Zona Norte, lá próximo ao Jardim São Jorge, ali tem uma base, né, da Sercontel, uma torre e ali, a cada dois dias, a Sercontel tinha que ir lá porque o cara tinha furtado. E é o cara que estava aprontando e acabou sendo preso, então, pelo grupo, né, o grupo Militares, o pessoal da reserva, os veteranos, com apoio da Quarta Companhia Independente. Foi identificado como David Júnior Pereira Azevedo, trinta e cinco anos, com diversas passagens pela polícia e uma delas, inclusive, assalto a uma lotérica. O detido, como eu disse, é acusado de vários furtos de cabos telefônicos e fios da base da Sercontel, na Zona Norte da cidade. Parabéns aos veteranos, hein, Fernando Brevilleari?